Presidente, eu gostaria, nesta manhã de segunda-feira, de fazer aqui um pedido especial a todos os parlamentares dessa casa. No último dia 14, o presidente Jair Bolsonaro publicou no Diário Oficial a Lei 14.057, uma lei aprovada por este Congresso, que trata sobre a questão de precatórios do governo federal. E no texto dessa lei estava garantido o direito aos professores brasileiros do rateio de 60% dos precatórios do Fundef. O presidente sancionou a lei, mas, no entanto, vetou essa parte dos precatórios do Fundef. Portanto, eu quero aqui hoje conclamar a todos os nossos pares, todos os deputados e também todos os senadores, para que a gente possa derrubar esse veto e fazer justiça aos professores brasileiros. Porque são eles que colocam a educação brasileira para funcionar. E a valorização do professor é o primeiro passo para que a gente possa ter e oferecer uma educação de qualidade aos nossos alunos. Portanto, eu gostaria aqui de dizer a todos vocês aqui que nós estamos, junto com o deputado Bacelar da Bahia, lançando um site, que é o www.nãoalvetodorrateio.com.br. Todos os deputados, todos os senadores estarão recebendo, na manhã desta segunda-feira, nos seus e-mails, uma mensagem pedindo o posicionamento de cada um com relação a esse veto, a essa apreciação do veto, que é o veto 48.20.005, que faz justiça aos professores. A derrubada desse veto fará justiça aos professores brasileiros. E nós estaremos à frente dessa campanha, mobilizando todos aqueles que querem a derrubada desse veto, de forma presencial, inclusive, fazendo audiências públicas em vários estados do Nordeste. Porque enquanto houver tempo, enquanto esse veto não for apreciado aqui, haverá luta e nós vamos lutar para que esse veto seja derrubado e para que o direito ao rateio dos precatórios do Fundef seja garantido por este Congresso Nacional aos professores. A gente não quer nada de mais. O que nós queremos é apenas o reconhecimento do direito. Um direito que já está na lei do antigo Fundef e do atual Fundeb e que, por causa de um acórdão do TCU, não está sendo cumprido pelos municípios brasileiros. Portanto, não há o veto do rateio dos precatórios do Fundef, não há o veto 48.20.005. Muito obrigado, Sr. Presidente.